É 43, 23, é 43, 23, é Marcelo Botelho Voto sem roteiro pra mudar de vez É 43, 23, é 43, 23, é Marcelo Botelho Pra fazer diferente o que nunca se fez A hora de mudar é agora De acreditar no sangue novo Alguém pra fazer diferente Alguém pra defender o povo Trabalhar e lutar O povo em primeiro lugar Mostrar competência e valor É com Marcelo Botelho que eu vou É 43, 23, é 43, 23, é Marcelo Botelho Voto sem roteiro pra mudar de vez É 43, 23, é 43, 23, é Marcelo Botelho Pra fazer diferente o que nunca se fez Marcelo Botelho